Olá, aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Romulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e aqui a gente fala muito sobre semiótica. Em primeiro lugar, o que isso tem de valor científico e de valor cognitivo para a gente que estuda semiótica? A percepção da realidade ou a percepção dos objetos construídos pela cultura, seja a literatura, seja os objetos feitos de linguagem, ele perpassa por entender os mecanismos de funcionamento da linguagem. Os mecanismos de funcionamento da linguagem, eles são apreendidos tanto pelos seus aspectos formais quanto pelos seus aspectos de conteúdo. E o aspecto formal, ele também pode ser apreendido pelos sentidos. E quando a gente fala dos sentidos, os primeiros sentidos, a primeira percepção fenomenológica, aquela totalmente isolada de tudo, quando você olha para uma foto e tem aquela primeira impressão, aquele primeiro olhar, é fruto do aspecto icônico. Ou seja, é submetido pelos efeitos dos recursos icônicos, como as cores, como as formas, como o design, e que transmitem para a gente um tipo, uma espécie de forma sensorial que os nossos sentidos captam e que eles são manipulados tanto pela esfera cognitiva racional quanto pela esfera cognitiva inconsciente. Então, o ícone, ele trabalha numa esfera cognitiva tanto aquela onde você pensa sobre o objeto quanto aquela onde funciona a tua cognição com o aspecto emotivo, com o aspecto sensorial, com o aspecto da memória. Então, se você vê uma foto de infância e está você, sua avó e sua família, basicamente ela vai conversar, a parte icônica dessa foto, ela vai conversar tanto pelos estímulos da consciência quanto pelos estímulos inconscientes que estão por detrás daquilo, trazidos pela memória. Então, é um trabalho icônico de start, ou de ignição, ou de ebulição, que vai promover outros aspectos cognitivos e, de repente, dá um segundo passo para o índice. E aí, quando você chega no índice, você está falando já de um processo de substituição, onde você já substitui aquela cena pela memória propriamente dita. Uma vez que, quando você é estimulado pelo ícone da foto, automaticamente você vai passar por um processo cognitivo de transportar aquela foto que você está vendo ali, que era apenas um design, era apenas um layout, você começa a transportar aquela memória e substituir pela foto. Esse processo de substituição que o signo sempre faz. E aí você vai, por meio da memória, pelo aspecto cognitivo memorialista, você vai reconstruir aquela situação. E aí, quando você tem um juízo de valor sobre isso, quando você passa a avaliar se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim, se aquele dia foi bom ou foi ruim, aquele almoço que a foto retrata foi bom ou foi ruim, você já está no nível mais profundo, que é o nível simbólico. Ou seja, que aquele registro vai deixar marcas de valor dentro de você que é intérprete. E o seu interpretante, o seu interpretante vai ser construído tanto pelo aspecto da linguagem, daquilo que você viu da foto e que te transportou até um interpretante construído a partir de valores. Ou seja, aquilo não foi bom, ah, lembrei do que aconteceu naquele dia, aquele dia foi um dia especial, porque a gente se divertiu muito. Então, a memória indicial, ela vai construir um símbolo de juízo, judicativo dentro de você. Então, o processo aqui, resumidamente, eu estou evocando isso em um aspecto experimental, é que quando eu trabalho com a cognição de uma foto, o primeiro aspecto que eu tenho é o icônico, ou seja, eu vou ser sugestionado, ou eu vou ser estimulado por aquela imagem, por aquela primeira impressão, pelo design, pelo reconhecimento das figuras que estão ali. Está eu, meu pai, minha mãe, meus avós, e meus irmãos. Então, aquele layout inicial vai me evocar, e esse é o aspecto icônico. O aspecto icônico, ele sempre transporta você, ele sempre vai transportar você para um indicial, que é o quê? Onde você vai substituir aquilo que até então é signo, até então é forma, você vai substituir pela vivência. E aí você vai fazer uso da lembrança, da memória. Então, ela vai trazer a substituição. Então, evoca lá no campo mental aquilo que você vivenciou, traz à tona, traz para o seu campo consciente. E, automaticamente, você vai trabalhar com símbolos à medida que você vai ver a significação disso dentro da esteira da tua vida. E aí é onde você dá valor judicativo, aquilo foi bom ou aquilo foi ruim. Ok? Então, só para a gente refletir que é possível, por meio do estímulo icônico, ir para o nível inicial e ir para o nível simbólico de percepção cognitiva. Onde, por meio do estímulo icônico, é possível você transportar a substituição pelo índice e o valor judicativo pelo símbolo. Então, esse percurso cognitivo em níveis é bem interessante, suscitado pelos elementos da semiótica, pelas categorias da semiótica americana. Ok? Espero que vocês aí tenham gostado do conteúdo. Curte, comenta no canal que eu vou responder. inscreva-se no canal Teoliteres que a gente vai estar sempre falando sobre semiótica. E um grande abraço, lembrando o lema do nosso canal, que nós somos seres semióticos por natureza. E abraço semióticos a todos!